Encerra-se o ano legislativo, pelo menos em plenário, aqui na Assembleia Legislativa. Foi a última sessão do ano, a partir de agora o recesso regulamentar para os parlamentares da Assembleia Legislativa. O mesmo ocorre também na Câmara Municipal de Teresina. Joelson e hoje o presidente Temista Cruz Filho, que comandou a sessão, a última sessão do ano, fez um balanço das atividades do Legislativo Estadual durante 2018 e fez até um discurso de saudação aos deputados não reeleitos, ou seja, os sete parlamentares que não retornarão para a Assembleia Legislativa em 2019. Eu estou aqui ao lado do presidente Temista Cruz Filho, que gentilmente nos atende. O senhor hoje conduziu o presidente à última sessão do ano. Que balanço o senhor faz? Que análise o senhor faz? O parlamento estadual fez o seu dever de casa, cumpriu a sua missão em 2018? Boa tarde. Boa tarde. Com certeza. Sempre eu gosto de falar, o deputado pode ser do partido A, B, C, mas os interesses do Piauí estão acima dos interesses partidários. Todos os projetos importantes para o Piauí, todos os parlamentares estiveram ao lado, votaram, aprovaram, para ajudar o nosso Estado. Então, esse tem sido o lado bom dos deputados, não importando sigla partidária. Na hora que o projeto o cidadão acha que é de interesse do Piauí, o cidadão vota. Claro que tem posicionamentos políticos, aí é diferente. Em qualquer parlamento, seja na Câmara Municipal, seja no Senado, na Câmara Federal, tem alguns momentos que o posicionamento é político. O senhor fez um discurso de saudação aos sete parlamentares que não retornarão em 2019. Por que essa iniciativa? O que fica, então, na relação do parlamento com esses deputados que não se reelegeram, não disputaram até a eleição para a Assembleia Legislativa este ano? Porque a gente tem que reconhecer, aqui é uma amizade. Você convive aqui por oito, dez anos, quatorze anos, porque a gente tem que reconhecer. Alguns decidiram que não ia mais concorrer à eleição, como é o caso do deputado Edson Ferreira, deputada Juliana, o deputado Luciano foi candidato a governador, o deputado doutor Pessoa, candidato a governador, o deputado Robert Rios, candidato a senador, já sabia que não tinha como voltar para a casa, porque estavam disputando o cargo de governador, senador, deputado federal. Se eles tinham amplas possibilidades, se reeleirem deputados estaduais, mas decidiram um ser governador, ser candidato a governador, outro, senador, deputado federal. O deputado, o senhor falou aqui que é que predomina o ambiente de amizade, de confraternização, mas também há ambiente de disputa, disputa inclusive pela cadeira que o senhor hoje ocupa de presidente da Assembleia Legislativa. O senhor tem evitado falar sobre o assunto, deixando só para 2019, para janeiro, mas é possível o senhor adiantar? O senhor é candidato à reeleição, trabalho, vi inclusive vídeo de novos parlamentares declarando apoio à sua reeleição. Como é que o senhor está vendo aí esse momento da Assembleia? Olha, isso é perfeitamente normal. Eu acho que janeiro é o momento certo. É claro que eu converso com os deputados hoje, amanhã, depois. Todo mundo conversa com os parlamentares. Mas eu prefiro me posicionar, assim, para a grande imprensa como um todo, para os terezinenses, piauiense, a partir de janeiro. Mas eu converso diariamente com os parlamentares. Pedindo votos para a reeleição? Tem hora que sim, tem hora que é só um abraço mesmo de amizade. Isso é com calma, com muita tranquilidade. O governador tem dito que defende e só fala no assunto quando a base estiver unida em torno de um só candidato a presidente. Esse cenário será possível, presidente? Eu não sei. Aqui, quem está aqui planteando, votou no governador. Também não terá dificuldades, como não teve no passado. Repito aqui, os projetos de interesse do Estado do Piauí, nós sempre, quando digo nós, todos os deputados, estivemos ao lado do Piauí. Desenha-se uma disputa entre o senhor e o deputado Elisaías. Essa disputa ocorrendo poderá causar fissuras na base de apoio ao governador, já que os dois são de partidos aliados ao Palácio de Carnar? Olha, no passado foi até diferente. A gente tinha uma base que teve um candidato a governador e o governador Hélito Dias, por outro lado. Eu fui eleito presidente da Assembleia e não criei nenhuma dificuldade para o desenvolvimento, para os interesses do Estado do Piauí. A gente tem que estar maduro, suficiente maduro para definir política partidária, interesses do Estado do Piauí. Obrigado ao presidente da Assembleia, também, Sr. Cris Filho. Feliz Natal, próximo ano novo. E ele tem evitado falar sobre o assunto, mas já revela aí claramente, Joel, sua candidatura, a reeleição para a presidência da mesa diretora da Assembleia Legislativa. E ainda hoje, no Jornal do Piauí, Joelso, eu gravei aqui uma entrevista com o deputado Wilson Brandão, do Progressistas. Ele revela o que será determinante na eleição da mesa diretora da Assembleia no dia 1º de fevereiro de 2019. Joelso. O deputado Wilson Brandão que chegou a ser cotado, a ser candidato à presidência da Assembleia Legislativa, acabou que isso se desfez quando o Hélio Isaías foi indicado do partido que faz parte do Wilson Brandão, o Progressistas. Elivaldo, obrigado, hein, Elivaldo Barbosa. Daqui a pouco, Elivaldo de volta com mais informações da política aqui no nosso Jornal do Piauí.